Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Raquel recebe aí presente dos fãs e fica muito emocionada. Vamos acompanhar esse vídeo? Oi gente, boa noite. Chegando agora em casa, depois de um dia cheio de compromissos, compromissos maravilhosos. A gente não cansa, né? Nem almocei, mas nem senti fome também, porque era tanta coisa boa pra fazer que a gente nem cansa. Aí chegando em casa, olha só como tá a minha mesa de presentes. E eu vou mostrar pra vocês cada um deles, quem mandou, tá? Não se preocupem, eu vou começar com o quê? Com o que eu começo, meu Deus? Olha esse aqui, olha que coisa linda, olha que presente lindo. Ursinho, flores, gente, vocês sabem que eu amo flores, eu amo chocolate. Que surpresas são essas? Vocês não se cansam, não? Vocês não se cansam, não? Meu Deus, eu não mereço tanta coisa, não, gente. Eu não mereço tudo isso, não. Peraí que eu vou mostrar tudinho pra vocês, ó. Abrindo o primeiro presente, tá? Peraí. Gente, deixa eu colocar aqui o celular pra eu mostrar pra vocês esse presente lindo que eu ganhei. E olha que coisa linda, maravilhosa. Vou tirar o plástico já. Olha só que coisa mais fofa, meu Deus! Meu Deus, que coisa mais linda! Ui, que coisa linda! Ui, que fofa! Ai, que eu amei, Ursinha! E olha que a linda que me mandou. Quem foi a linda que me mandou? Verônica! É a V, 1989. Gente, agora eu vou ler a cartinha da V, tá? Oi, Raquel! Você é o maior presente que a vida já me deu. Obrigada por ser essa pessoa incrível que você é. Espero um dia poder te conhecer pessoalmente e ganhar apenas um abraço seu, que sem dúvida é um dos melhores que uma pessoa pode ganhar. Saiba que você é minha campeã. Amei conhecer esse lado, Raquel, de ser com as pessoas. Uma pessoa tão doce, meiga, carinhosa e tão humilde que você é. Que Deus te abençoe muito e que você nunca perca essa essência de ser uma pessoa humilde e humana. Um grande abraço da sua pequena fã, Verônica. Vê, obrigada, meu amor. Obrigada pelos presentes. Eu nem mereço tanto. Você é tão gentil. E que bom, que bom que você pode sentir um pouco do quem eu sou de verdade, de quem eu sou nos bastidores. Essa é um pouco de mim. Gente, continuando aqui a abrir os presentes que eu ganhei hoje. Vamos nessa segunda surpresa aqui. Olha, mais flores. Que lindas flores, gente. Gente, eu amo flores. Sou apaixonada por plantas, por flores, por bichos. Tem chocolate. Amo. Mais chocolate, gente. Mais chocolate. E uma cartinha aqui dos meus fãs. Vamos ver. Cartinha de fã. Oi, Raquel. Peraí. Oi, Raquel. É com imenso prazer que lhe enviamos esses mimos para alegrar a sua vida. Você chegou em nossas vidas como um furacão do bem, claro. E mudou completamente nossas vidas. Que bonito. Você é a paz de um domingo calmo. Você é a luz que ilumina enquanto tudo é escuridão. Você é o cheiro mais suave. Gente, continuando a ler minha cartinha aqui. Ah, nós te amamos tanto. Não conseguimos descrever o tanto que lhe amamos. Esperamos que um dia todos nós nos encontremos. Fique aqui nossa gratidão por todas as coisas e pela maior e melhor. Seu sorriso. E terminando a cartinha, gente. Ela diz o seguinte. Em 2013, acompanhei o finalzinho do seu jornal, porque esperava ansiosamente para que acabasse, para que pudesse começar a novela. Que ironia. Afinal, evoluímos. Hoje, meu coração fica delacerado por não te acompanhar todos os dias. Se pudesse, acompanhava o jornal 24 horas do dia. Obrigada por tudo. Você é boa. Você é luz, desculpa. Continue sendo essa mulher íntegra. Minha futura profissão e a sua não tem nada a ver, teoricamente, jornalismo e veterinária. Mas quero levar a sua leveza para a minha vida, para o meu profissional. Da Elisa, que ama a Kel. Obrigada, amor. Olha só. Elis Jamile, Elisa Costa, Luana Bergamini, Luciana Braga. Agora, deixa eu mostrar as lindas desse meu fã-clube. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Olha só. Deixa eu virar aqui o celular. Gente, a minha filha está me ajudando aqui, que é muita coisa. Vem, Clarinha. Manda ver. Olha essas flores. Esses girassóis. Que coisa linda. A flor que acompanha o sol. Nossa, que lindo. Deixa eu ver, Cacá, quem mandou? Ai, gente. A pretinha. Vocês adivinharam? A pretinha. Eu sou apaixonada pela pretinha. Eu passei mais de mês, gente. Mês e meio sem tomar uma pretinha. Meu único vício na vida é esse. Obrigada. Ai, chocolate. Mais chocolate. Gente, amo. Amo. Cadê a carta? Cadê a carta, Cacá? Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Desculpa. Corta, tá aqui. Continuando a cartinha do sol, tá? Meu sol, porque mesmo de longe, você aquece meu coração. E eu continuarei torcendo por você, com muito orgulho de ser sua fã. Você é gigante. É luz. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Gente, eu estou afogada aqui em amor, em carinho, em atenção, em flores, em chocolates, em bichinhos. Quanto amor, quanto carinho. Vamos ver agora de quem estão esses presentes aqui. Meu Deus. E aí, pessoal. Gostaram? Deixem nos comentários. Se quiser acompanhar tudo o que enrola com a Raquel, é só se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.